Cerca de 65 atletas participaram nesse domingo em Rolim de Moura, na segunda corrida natalina. Os percursos chegaram a 8 quilômetros. Pareciso, Vilhena, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, São Felipe, Santa Luzia e Rolim de Moura. Muito obrigado mesmo, 65 atletas inscritos. Graças a Deus, isso é um evento que nós fazemos para incentivar o atletismo na cidade. Porque eu sou amante do atletismo desde 1989 no estado de Rondônia. 30 anos correndo nas corridas de rua do estado de Rondônia, região norte, Brasil afora. E eu prezo para essas crianças tirarem a criança da rua através do atletismo. Porque o esporte é o melhor instrumento transformador de uma nação. Então é isso aí, graças a Deus deu tudo certo. Agradecer os patrocinadores, os parceiros, os amigos que vêm aqui abraçar a gente, os corredores que vieram escrever, participar da prova. E isso aí, show de bola. O percurso do 8 quilômetros é um percurso bem para iniciante. Quando se começa nas corridas é um dos percursos que busca se fazer no início. E é importante para o atletismo, primeiramente, sempre uma hidratação boa no dia anterior à prova. Um bom alongamento, momentos antes da prova e também depois. E uma roupa confortável. E a hidratação dentro da prova também, durante a prova, é interessante para um desempenho tranquilo. A corrida tem um papel muito importante no corpo humano. Porque faz a gente queimar as calorias a mais do dia a dia. E isso é importante, partindo do princípio, que se mantém se hidratado e se corre corretamente. São cerca de 8 quilômetros atletas de todas as idades. E o mais importante é manter a boa forma e a saúde. Tendo o objetivo de vencer, nunca desistindo. Porque se a gente quer ter um objetivo na vida, a gente nunca pode desistir. É uma trajetória muito feliz na minha vida. Porque eu comecei dia 26 de 2018, em dezembro. Até aqui, as vitórias, as perdas também. A gente sempre tem perdas, sempre tem vitórias. E a gente fica feliz com isso, né? Todo mundo lá de Paris fica feliz com as vitórias, mesmo com as perdas também. Comecei a treinar quarta-feira passada, cara. Então tem aí uma semana e uns dias. Mas Deus me deu um talento tão grande, que às vezes eu acho até injusto da minha parte. Por desperdiçar esse talento, que é o atletismo, né? E graças a Deus eu pude estar aqui hoje no meio dos melhores atletas do estádio de Rondônia. E mais uma vez, como eu já vinha fazendo há três anos e poucos aí, eu fiquei cinco meses parado agora. Pude me tornar mais uma vez campeão geral e continuar dando sequência como sendo o melhor atleta do estádio de Rondônia.